Sextou! E vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê. Quem está com a gente são algumas das integrantes do Grupo de Teatro Univale, o GTU. Que neste fim de semana apresentam pela última vez Cinderela, um musical como você nunca viu. Sejam bem-vindas Letícia Santos, que na peça interpreta a Griselda. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. E também com a gente a Marina Cedrez, ela que é a Cinderela nesse lindo musical. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E pra fechar o nosso trio maravilhoso aqui no Sextou de hoje, Sofia de Jesus, que interpreta no musical a Bória Camil, é isso? Tudo bem? Muito obrigada, tudo bem. Que bacana receber vocês e se vocês me permitem eu vou apresentá-las pra nossa audiência e falar um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem junto ao GTU. Elas interpretam, cantam, dançam e esbanjam talento por todos os palcos por onde passam e hoje vão representar o GTU aqui no Sextou. Esse grupo tem oito anos de existência e já produziu dez espetáculos teatrais, 25 performances, 15 esquetes e levam o trabalho artístico para diversas cidades catarinenses, atingindo um público bastante abrangente e várias idades também. Esse grupo conta hoje com 37 integrantes, entre iniciantes e avançados. Todos são estudantes do Ensino Médio do Colégio de Aplicação da Univale e também acadêmicos dos cursos de graduação aqui da universidade. São aí dirigidos pelo Gabriel Fidelis, que também está com a gente aqui nos bastidores. E elas estão aqui pra uma despedida de um musical muito especial que já foi assistido aí por mais de duas mil pessoas. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, que também é autoral. Mas antes de saber sobre o musical, eu quero muito conhecer um pouquinho de vocês e saber da relação pessoal de vocês com o grupo de teatro e como que vocês perceberam que tinham talento pra isso, como é que surgiu esse interesse de participar. Começar pela Letícia, pode ser? Sim. Eu, no ano passado, eu faço parte do curso de música daqui, né, da Univale. E trabalho com isso e não aguentava mais, pra ser bem sincera. E aí eu já era, já conheci o Fidelis do coral da Univale. E falei, Query, pelo amor de Deus, deixa eu entrar nesse negócio aí pra fazer qualquer coisa. Tipo, qualquer coisa, eu preciso de algo diferente na minha vida, que não seja música em si, assim, né. E aí ele falou, então tá, eu tenho um papel pra ti, inclusive. É uma das pessoas que tem bastante fala na peça. Aí eu falei, tá, tá bom então. Eu fui assumir o papel da melhor amiga da Cinderela, que é a versão do ano passado, né. E aí eu comecei a me descobrir nesse sentido, no teatro, assim. Foi ano passado, né, esse ano eu tô com outro papel. Mas foi extremamente importante pra mim, como artista, ter essa base. Porque já tenho na música, mas é muito legal conseguir atrelar as duas coisas. Ainda mais com o musical, que é o que eu gosto de fazer. Que legal. E Marina, como é que foi a tua iniciação nesse universo? É, eu sempre gostei muito das artes, desde criança. Nossa, eu também comecei na música, só que eu sempre quis fazer teatro. E quando eu tive a oportunidade lá em 2019 pra entrar, eu entrei. Quando o grupo de teatro do Anivali ainda era grupo de teatro do Cal. Então foi ali que eu me descobri atriz. Só que antes eu mais brincava de atuado que realmente entrava dentro da área profissional. E agora, desde Cinderela, a gente tá vendo uma parte muito mais profissional do teatro. E ele traz pra mim uma vida, assim. Porque a gente consegue viver coisas que a gente nunca viveria na nossa vida normal. E é hoje que eu quero levar pra minha vida, né? Eu quero ser atriz, então trouxe pra mim uma coisa muito importante. Que legal. E Sofia, conta um pouquinho da tua história pra gente. Eu acho que a gente sempre foi artista, assim. Mas chega um momento da nossa vida que a gente descobre que o que a gente faz... Que a nossa visão de mundo é arte, na verdade, né? E com 12 anos eu entrei no teatro e eu percebi que era aquilo ali que eu pertencia. E desde então o GTU... Ele me vê crescendo e eu vejo ele crescer. E ele cresce, cresce pra lugares que a gente não tem noção. E ele tá me vendo crescer demais também. A gente teve um hiato na pandemia, né? Que, assim, foi um sufoco. Foi um sufoco pra quem vive da arte. Não poder fazer. E agora, voltando, voltamos já com Cinderela no pós-pandemia. E Cinderela continua e se encaminha pra um fim muito bonito. E é muito bom pra mim, que comecei no GTU também, tipo, com 12 aninhos. Brincando de fazer teatro, entendendo agora a importância. E agora, com 16, eu tô podendo começar a realizar o sonho de ser uma profissional do teatro. Sabe? Então, eu só tenho a agradecer ao GTU por ter me iniciado na minha vida. Que legal, que legal. Já começamos com relatos super emocionantes. E como eu falei no começo, o Gabriel Fidelis, que é o diretor do GTU, ele tá aqui nos bastidores. E ele me antecipou que vocês poderiam falar absolutamente tudo sobre Cinderela. Um musical como você nunca viu. E eu quero muito que vocês contem um pouquinho de como foi esse processo. E das lembranças que vocês têm aí dos últimos anos desse trabalho. Eu lembro de ter acompanhado pelas redes sociais. E vi muitas coisas de bastidores legais. Várias pessoas envolvidas. Pessoas de outras áreas. Então, eu quero que vocês contem um pouquinho sobre isso. Tá. Cinderela se iniciou lá em 2021. Quando a gente voltou da pandemia pra normalidade. Entre aspas, assim, né? E como foi a nossa volta, o nosso primeiro contato com a arte depois da pandemia, foi muito emocionante. Tava todo mundo muito animado pra voltar e com muita fome de arte. Então, foi muito lindo. Todo mundo sempre teve o sonho de montar um musical. E a gente conseguiu realizar ele lá em 2021. E montar lá em 2021, o Cinderela... Ele tinha uma dinâmica bem mais simples de musical, né? Que a gente foi aprimorando com esses três anos. Mas ele já era uma coisa super mágica, assim. Super mágica de se ver em Itajaí. Itajaí é uma cidade muito rica de teatro. Mas nunca desse jeito, sabe? Nunca nesse estilo de teatro musical, assim. E aí, fazer aquilo... A gente tava sendo super inovador sem mesmo saber, sabe? É um grupo de teatro criado em Itajaí, fazendo um musical autoral. Enfim... E sempre foi mágico, né? Money Money, esse número maravilhoso. Ele se mantém do mesmo jeitinho. E eu lembro que eu estive na primeira vez que Money Money foi montado. E, meu Deus, era uma energia, assim, colocada em cima do palco. Um amor, um carinho, uma garra, sabe? Que até hoje em dia, essa energia se mantém. E a gente conseguiu espalhar no espetáculo inteirinho essa energia maravilhosa. Então, assim, Cinderela é uma coisa que só Cinderela consegue ser. Ele vai acabar agora e eu... Nossa, vai demorar muito pra gente encontrar alguma coisa que seja parecida, sabe? Que legal. E eu fiquei curiosa, a Sofia falou sobre o processo autoral. E as músicas que a gente vai conferir no programa de hoje, pra quem tá nos ouvindo e nos assistindo, foram feitas pelo grupo de teatro, especificamente pra esse musical. E eu gostaria que vocês contassem um pouquinho disso também. Porque eu imagino que não deve ter sido fácil, né? Fazer tudo do zero e pensar numa estrutura. Porque, além de pensar música, tem que pensar também na forma que vocês vão apresentar isso no palco. Vocês podem contar um pouquinho disso pra gente? Querem começar pela parte da letra, que eu não tava envolvida nisso. A letra, ela foi toda adaptada pelo nosso diretor, o Gabriel Fidelis. E sempre, claro, a gente ia lá dar uns toques, mas no geral foi ele que adaptou todas as músicas que são do ABBA. Todas as músicas do nosso espetáculo são do ABBA. E adaptadas propriamente pro nosso espetáculo. E a maioria continua praticamente a mesma coisa desde a primeira versão. Mas tem algumas músicas que saíram, outras músicas que entraram. Uma que tava na primeira versão e agora foi adaptada pra essa, pra terceira. E a gente tem muito carinho por elas também. Que legal! E tem uma curiosidade que eu imagino que seja também da nossa audiência. Eu gostaria que vocês compartilhassem como é interpretar e cantar ao mesmo tempo. Porque eu, olhando de fora, que não tenho nenhum talento pra nenhuma das duas coisas, como é que vocês se sentem estando no palco fazendo duas coisas ao mesmo tempo e que tem todo um preparo antes. A gente sabe que vocês trabalham bastante, estudam bastante. Como é que é isso pra vocês? Pra mim é terrível. Porque eu sou cantora, me reconheço como cantora. E aí eu tenho que pensar em duas coisas. E eu tenho que pensar como se fosse, tipo... Não é a Letícia que tá cantando. É uma outra pessoa que tá cantando com o meu corpo, com a minha voz. Isso é muito estranho. E aí, muitas vezes eu tenho que tentar equilibrar entre a técnica vocal que eu sei com aquilo que eu tô aprendendo ainda, que é o teatro. Então, pra mim, é um processo bem... Desafiador. Desafiador, assim. Acredito pra todo mundo. Mas digo nesse sentido como cantora. E eu me cobro muito como cantora. E aí, eu não consigo ainda... Eu tô aprendendo, né? Como eu disse. A equilibrar essas duas coisas, assim. Dois personagens ali, né? É. É cantora e tem atriz, né? E pra vocês, meninas? Sendo, assim, uma pessoa que não é da música, que eu comecei a entender a música pra servir ao teatro, né? Pra complementar o meu teatro com a música. E, nossa, é uma delícia. De verdade, assim. É libertador poder cantar em cena. Colocar a tua expressão em cena pra falar é uma tarefa. Mas quando tu escolhe uma música pra falar o que tu tá sentindo, o que aquele personagem tá sentindo... Tem gente que acha que é uma coisa clichê. Tem gente que acha uma coisa linda. E eu acho que, assim, é uma coisa muito específica do teatro. Que você pode ver em filmes musicais, mas no teatro, uma pessoa cantando na sua frente sobre os sentimentos dela, com aquela energia depositada. Eu acho que é uma experiência, assim, única. Única. É mesmo, assim, maravilhoso. Eu comecei cantando também. E como a técnica já tá meio automática pra mim, eu amo cantar e atuar ao mesmo tempo. Amo demais, porque eu consigo transparecer tanto o meu sentimento como atriz, quanto o sentimento da personagem. Então é mágico. Isso mesmo. Então a gente vai começar curtindo. Hoje vocês vão brilhar, que é uma música que está no musical. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Eu deixo com vocês, meninas. Olha só, veja bem, eu farei um favor que eu não faço a quase ninguém. Que privilégio, meu bem, me encantei. Por você e um desejo. Agora eu posso a te conceder. Você irá florescer. E eu empresto o vestido, salto e até os cintos. Hoje vocês vão brilhar. Anéis, pulseiras e brincos. Está decidido. Hoje você vai brilhar. E agora, estamos quase lá. Mais um pouco e já, nós vamos chegar. Ai, que demora. Ai, que demora. Estamos quase lá. Fora de casa já, nós vamos chegar. Eu empresto o vestido, salto e até os cintos. Hoje vocês vão brilhar. Anéis, pulseiras e brincos. Está decidido. Hoje vocês vão brilhar. Eu empresto o vestido, salto e até os cintos. Hoje vocês vão brilhar. Anéis, pulseiras e brincos. Está decidido. Hoje vocês vão brilhar. Hoje vocês vão brilhar. Que linda, gente. Essa é uma prévia aí do que você vai poder curtir neste domingo no Teatro Municipal de Itajá. E uma prévia desse gostinho que é Cinderela, um musical como você nunca viu. E como o nosso tempo aqui passa muito rápido, a gente vai emendar mais uma música que está nesse super musical. E a gente vai para um intervalo bem rapidinho, falando mais com as meninas do Grupo de Teatro Univali. Essa chama Destino do Meu Amor. Pode ser? Eu já conheci o amor Pintei de toda cor Simples e imperfeita Eu, rindo e sonhando, vou Sem hesitar, estou Desse jeito Não sei como faz pensar Que você mudará Minha vida pra sempre Mas no conto quero crer Em ti vou me perder Lentamente Teu beijo é como arte Que o meu peito invade Com ele o mundo ganha cor Teu toque, teu abraço Me prende no compasso É lindo esse nosso amor E se o destino então Vem de quem rompe o ciclo comum dos acontecimentos Sai na frente quem se liberta da zona de conforto Evolui quem não segue o óbvio Mas quem realmente muda o mundo São aqueles que encontram seu propósito Porque ter propósito É ir além de percorrer um caminho É sobre criar sua própria trajetória É mais que escolher uma profissão É ter no trabalho Uma forma de realizar as mudanças Que o mundo precisa É mais que se sustentar no futuro É construir um futuro sustentável E você? Qual é o seu propósito? Chegou a hora de escolher o seu curso E mudar o curso do planeta Univale Inscrições abertas Pra mudar o mundo Estamos de volta com o Sextou Aqui pela Rádio e TV Univale Obrigada você que tá com a gente Nesse programa de hoje Mais que especial Recebendo as integrantes Do grupo de teatro Univale Que se você ainda não conhece Vale a pena conferir Nas redes sociais Acompanhar aí os espetáculos Que eles fazem aqui pela nossa região E também por todo o estado de Santa Catarina Quem tá com a gente hoje É a Griselda Que é a Letícia Santos A Marina Cedrez Que é a Cinderela no musical E a Sofia de Jesus Que é a Bória E eu quero muito saber da Cinderela Qual é a sensação De estar indo pra Último Último A apresentação da Cinderela Qual que é o sentimento Da própria Cinderela A Cinderela Ela tá muito emocionada Porque A história dela Tá indo pro palco Desde 2021 E fechar esse ciclo Ainda apresentando No teatro municipal Pra Cinderela Vai ser uma coisa maravilhosa Porque todo mundo Merece conhecer E ver como A história dela Tá sendo contada E foi criada Pelos alunos Do grupo de teatro Bora Bora E pra ti Como é que é subir Nesse palco Pela última vez Com esse musical E trazer essas músicas O que que tu acha Sobre isso Opa Então Pra mim Estar no Cinderela Pela última vez É uma coisa assim Maravilhosa Sabe Todo mundo Precisa de uma Fada madrinha E no final Também Precisava de alguém Pra fazer justiça Ups Spoiler Spoiler Adoro E a Griselda O que que vai dizer Sobre esse domingo Última vez Subindo com o musical Sem contar com o fim Dessa peça Onde eu me ferro Né Bora Camil Sem contar com isso Eu estou muito feliz Porque eu adoro Estar dentro de cima do palco Mostrando o que eu sei fazer Que é cantar E se um velho bem rico Estiver por aí Querendo Uma senhora Bem interessante Pode me chamar Adoro Esse sextou diferenciado Maravilhoso E vamos falar então Dessa última apresentação Eu quero muito Convidar A nossa audiência Pra prestigiar Como é que o pessoal Pode Pegar ingressos Como é que vai funcionar Vocês podem contar um pouquinho A gente tá na sexta-feira Então é no domingo Galera tem que correr Porque tá em cima do laço Pra poder prestigiar ao vivo Esse musical maravilhoso O que que vocês me contam? Pra quem quiser pegar o ingresso E não pegou ainda Pode ir lá no teatro municipal Que você consegue o ingresso Duas horas antes da peça É só levar um quilo de alimento Que você garante seu ingresso Né? É isso aí É isso? Então tá gente A gente tem um quadro aqui no programa Que eu não vou deixar de fazer pra vocês Porque eu acho que vai ser muito legal Esperar as respostas E eu vou pedir que sejam A Griselda A Cinderela E a Bória Que respondam Pode ser? Vamos lá É um bate-bola bem rápido E vocês não podem pensar muito Tem que responder De pronto o que vier na cabeça Vocês respondam Qual a lembrança Memória mais legal Que a Griselda tem na cabeça? O dinheiro de Benedito Miguel Com certeza Cinderela Você é medrosa ou corajosa? Sou corajosa Bória É um sonho realizado Você é uma estilista famosa Griselda Você prefere praia ou campo? Praia Séries ou filmes, Cinderela? Filme Show ou estúdio, Bória? Estúdio Tocar ou cantar, Griselda? Cantar Um show inesquecível, Cinderela? O da minha mãe Pra cá do interior Criar histórias ou ouvir histórias, Bória? Criar Eu sou uma criadora A Griselda prefere falar ou escutar? Falar Cinderela, o que te deixa feliz? Ah, estar com as minhas amigas Com o Diego E cantar E, Bória, o que te deixa na bad? A cor laranja Griselda, rede social favorita? Essas coisas nem existem nessa época ainda Rede social que você não usa, Cinderela? Eu não uso nenhuma delas também Bória, uma música Don't stop living Glee version O que você não vive sem, Griselda? Qualquer coisa roxa Cinderela, você prefere doce ou salgado? Doce Biscoito ou bolacha, Bória? Bolacha Ler ou ver TV Ler ou ver TV, Griselda? Nenhum nem outro Um artista da Cinderela Da Cinderela? Pra Cinderela Pra Cinderela? Ah, eu nunca tinha pensado Cinderela nunca pensou nisso Deixa eu ver Eu acho que... Ah, eu vou falar uma banda, pode ser? Claro Que de abelha Muito bem Uma frase, Bória Não deixe de sonhar Glee version Foi de Glee, entendemos O que que te inspira, Griselda? Dinheiro Qual é o superpoder da Cinderela? Liderança E um lugar incrível Da cidade que você mora, Bória A Torre Eiffel Muito bem Foram super bem, cara Ai, essas personagens Arrasam demais E pra gente dar uma relaxada O pessoal que tá vendo na TV Vai poder ver de perto A junção aí Das personagens com a vida real Ficou perfeito A gente vai ouvir Cinderela Pode ser? Cinderela Conta pra mim Por que tanto sofrimento? Nos olhos teus, meu bem Logo mais é o tal evento Eu detesto ver-te a sofrer Mas você de mim Nada esconde Nos olhos teus, eu vi Que a tristeza vem de longe Cinderela, conta pra mim Eu serei um ombro amigo Meu coração é teu Você vai contar comigo Sempre a mais segura de nós E agora estás aos pedaços Ai, meu bem Vamos recolher os carcos Cinderela, a gente já viu Que a dor que a gente sentiu Vai embora um dia Vais pensar mais uma vez Tudo vai passar Toda dor e agonia Cinderela, a gente sofreu Mas o sol brilhando no céu Tão forte, tão longe Quero ouvir você tentar Outra vez cantar A canção que tem seu nome Vou tentar Outra vez cantar A canção que tem meu nome Que lindas! O grupo de teatro Univale com a gente Aqui no Sextou Estamos na reta final do programa E como já comentamos No decorrer dessa entrevista O espetáculo está aí Caminhando para a última apresentação Então essa é a chance Que você tem de assistir E eu quero muito que vocês Expliquem para a nossa audiência Que quem assistiu lá em 2021, 2022 Deve assistir agora Porque tem novidades Claro que já tivemos alguns spoilers Mas não é a mesma peça Lá do começo, né meninas? Não Não é a mesma peça Nem do ano passado Mudamos Tem personagem diferente O final é diferente Não acaba mais do mesmo jeito Tem música nova Então é um musical realmente Como você nunca viu Perfeito Para ter uma ideia De como a Cinderela É uma metamorfose ambulante Desde a primeira vez Que a gente montou o espetáculo Apenas uma pessoa Permaneceu no mesmo papel Lógico A gente teve muitos atores entrando E muitos atores saindo Mas essa rotatividade De todo mundo É um negócio que mantém A Cinderela muito vivo Assim E com certeza Tem muita coisa nova Para ver Muito material novo E mesmo que já tenha visto Eu acho que sempre é uma riqueza Assistir de novo a Cinderela Sempre uma experiência Assim Com certeza É emocionante pelo jeito, né? Sim E se gostou de assistir O espetáculo ano passado Com certeza vai amar esse ano também E vale muito a pena É a ótima oportunidade Que tem para assistir É isso aí E o coração de vocês Rapidamente Como é que está De ir para o palco A última vez Com esse musical Que pelo que a gente viu É realmente muito emocionante Para vocês estarem lá E ter o contato com o público Como é que é para vocês Esse sentimento? Eu estou bem pesarosa Eu acho Tipo É bom encerrar coisas Para a gente fazer outras Só que Querendo ou não É algo que marcou muito A minha vida Assim Então Vai dar saudade Vai E para mim também Eu estou bem emocionada Porque Vai ser a finalização De um ciclo Muito grande E muito lindo E especial para todo mundo O nosso primeiro musical Então Eu estou bem emocionada É um momento assim Que não parece nem real De verdade A gente já é tão acostumado Com a Cinderela Se é uma parte Da nossa família Sabe Que é estranho Saber que Que a gente não vai ter A gente não tem o Cinderela Para apresentar daqui a pouco Sabe Esse sentimento Vai ser muito estranho Muito estranho Mas vai ser muito bonito Finalizar com as pessoas Finalizar naquele local Finalizar Do jeitinho Que está acontecendo Perfeito E eu tenho certeza Que virão outros musicais Outros espetáculos Do grupo de teatro Esse não é É uma despedida De um momento Mas que com certeza Virão muitos outros E eu quero agradecer Imensamente a presença De vocês aqui Foi um prazer E saibam que Esse é o primeiro programa Com um grupo de teatro Participando E a gente gostou muito Do resultado Muito obrigada Por estarem aqui com a gente E vamos fechar com música Então pode ser Sonho Antigo É a que vai fechar O programa de hoje Tanto tempo esperei Para te encontrar Nossa história de amor Nunca pode acabar Eu procurei O medo era maior E agora eu sei Te reencontrar é especial Como te amar não há nada igual E olha só onde nós vamos parar Se sonhar a gente vai alcançar Que magia aconteceu aqui No amor Sim, eu acredito Que alegria Eu e você aqui De mais tudo que eu preciso Era um sonho antigo Ver tudo resolvido Ai, ai, iremos juntos festejar Que alegria Nós vamos espalhar Amor Um motivo pra cantar Que magia